Subo serra, desço serra, vejo terra, vejo céu Vejo mato, só não vejo fim da estrada Vem janeiro, vai janeiro, ano inteiro a caminhar Só gritando e gritando com boiada Agora eu vou, quero encontrar o fim da estrada Pra vender minha boiada e guardar meu dinheirinho Pedir adeus no meu cantinho sossegado Juro que eu estou cansado de viver assim sozinho Ter minha casa, meu amor e meu filhinho O mundo é grande e terá outro caminho Que vale a vida sem um pouco de carinho Subo serra, desço serra, vejo terra, vejo céu Vejo mato, só não vejo fim da estrada Vem janeiro, vai janeiro, ano inteiro a caminhar Só gritando e gritando com boiada Agora eu vou, quero encontrar o fim da estrada Pra vender minha boiada e guardar meu dinheirinho Pedir adeus no meu cantinho sossegado Juro que eu estou cansado de viver assim sozinho Ter minha casa, meu amor e meu filhinho O mundo é grande e terá outro caminho Que vale a vida sem um pouco de carinho Que vale a vida sem um pouco de carinho